Abertura Bom dia pessoal, estamos começando mais um programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui na Socha em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos, descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, vivam melhor na Terra, mesmo face ao mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com Agora, Henrique Cristo, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e infalível, Deus infalível, triador do universo, Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, Nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, Desde que me respeiteis o direito e o dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, Continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do mestre com um serrote, Introduzir um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou indecristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói dispossível pelo demônio, perdiu e existe milagres. O maligno disse enquanto eu rejuava nos mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, Porque o óbvio é unilante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, Único ser digno de adoração e veneração, Onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vê, que eu vos adverti. Orai e vijai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha. Mateus 7, versículo 15. Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, E com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, E venda de falsos sacramentos, Adquiriram nas emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, Meu Pai me reivinhou com o novo nome. Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu Acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, Quando cuspia no meu rosto, Quando me ultrajava, Quando se cumpria as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, Guardai-o em vossas cabeças, E sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, E veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, E me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, Vós que me escutais, Que sou vos falo, O que escuto do meu Pai, Que eu possa ser com todos. Pessoal, vamos então à primeira pergunta, Que é do Rafael, de São José dos Campos, São Paulo. Bom dia, Mestre Inri. Você nos ensina que o inferno e o paraíso estão em nossa cabeça. Pode-me explicar o que está em Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46? E dirá também aos que estiverem à esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, Que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Estes irão para o suplício eterno, Os justos para a vida eterna. O que significam o fogo e o suplício eterno? Serão alguns condenados para sempre, Por não terem te reconhecido no tempo da sua reprovação? Apartai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade, também disse eu. E isso significa, porque ocorrerá, no dia do Senhor, A justiça divina. E aqueles que durante toda a vida, Desde que me viram aqui na terra, Continuaram blasfemados, xingando, debochando, Terão uma vida infernal. E o inferno, sim, é o fogo, é o calor. Da lancinante dor que dá na cabeça daqueles Que se voltam contra o Criador, Contra o Supremo Criador. Então, o fogo do inferno, É porque depois, mesmo sem o corpo físico, Eles se transformarão em alma penada. Já viram falar em alma penada? Pois é, é uma alma penada, Uma alma que está pagando uma pena. Entende? É isso que eu quis dizer. Quem não puder compreender ainda assim, Então, considere também, O metafórico discurso, Que às vezes eu fui obrigado a dar, Para me fazer entender. E muitos pensam, muitos olham, Muitos ouvem, e poucos podem compreender. Eu vou citar um exemplo sobre ignorância, Ignorância da metafísica. Ignorância, porque a palavra ignorância, O ignorante, é uma palavra muito enigmática, É uma palavra muito diversificada, Que dá ocasião de várias interpretações. Por exemplo, Eu sou ignorado. Eu ignoro, Como funciona, Digamos, um computador. Não quero nem aprender. Eu chamo de mandaria, A linguagem que eles usam para falar do computador. Então, agora, Eu não debocho, Eu não debocho dos que, Inspirados por Deus, Aprenderam a manusear um computador, Aprenderam a fazer o trabalho com ele, Aprenderam a consertar, E até inventar novos computadores. Eu não debocho na minha ignorância. Agora, Aqueles que ignoram, Por exemplo, A minha identidade, Ignoram a minha realidade, E debocham, Esses, São pejorativamente ignorantes. A estes está reservada, Esta profecia, Essas palavras proféticas, Que pronuncia dos milagres. Assim é tudo. Se alguém ignora, Qualquer, Inclusive, Até no Talmud está previsto, Que o sábio, Ele confessa a ignorância. Podem estudar. Então, É um dos sete preceitos do Talmud. Então, Se alguém, Presta bem atenção, Se alguém ignora uma coisa, Mas, Não é idiota, Não é estúpido, Não é imbecil, Ao ponto de debochar, Daquilo que ele ignora, Numa boa. Porque ninguém sabe tudo. Só o Criador Supremo sabe tudo. Só o Pai. Ele sabe tudo. Ele é onipresente, Onisciente, Onipotente. Ninguém pode ter tudo, Ninguém sabe tudo. Agora, Ele pode. Então, Se tu ignoras alguma coisa, Te ensino agora, Para quem quiser me ouvir, Que me ouve. Que não deboche daquilo que tu ignoras. Não deboche de uma coisa que tu não sabes. Porque aí tu estás confessando a tua condição de idiota, de inésimo. Porque se tu não sabe, Ninguém pode saber, Por exemplo, Será que todos vós que me ouvissem, Saberéis fabricar um avião? Saberéis pilotar um avião? Por acaso, Alguém, Todos vós, Conseguiréis fabricar pão, por exemplo? Que é uma coisa tão simples? Não. Então, Como ignorar uma coisa, Não se deve. A agricultura. Tem tantos segredos da mãe inteira. Nem todos sabem manusear, Cuidar da mãe inteira. Então, Por isso, Vai demonstrar de quem cura. E eu vi. Aqui no Brasil, E não é que ela tem a mãe inteira, Mas aqui no Brasil, Mais precisamente, Quantas almofadinhas, Quantas janotas, Debocharam de quem trabalha com a mãe inteira? Quantos eu vi? Ah, Esse é um colônio, Ele é um caipira, Ele é um camponio, E debochando, Mal sabendo, Que sem aqueles que labutam com a mãe inteira, Ele não tem o que comer. Então, Quer dizer, Então, Isso que eu queria deixar bem claro. Muitas vezes, Eu estou respondendo ainda essa pergunta dele. Muitas vezes, Eu vi, Durante essas 45 horas, De estrada, De vida pública, Pessoas que, Por serem ignorantes, Democharam do óbvio. E, Aí sim, Merece descer a ladeira do inferno, E o inferno, Reiter uma vez mais, É a cabeça daqueles que viam a lei divina. Porque, Aquece, Estenda, Este é o inferno. E o paraíso, É a cabeça daqueles que buscam, E vivem, Dentro da lei divina. Então, É mais uma coisa, Agora, Esse assunto é ignorante, É muito sério. Quer deixar bem claro, Que eu já vi muitas vezes, A pessoa, O orgulho, Eu lembro, De uma mensagem eletrônica, De uma pessoa perguntando, Que é o orgulho? Essa pessoa me perguntou, Vem lá, De Florianópolis, É a mensagem. Perguntando, Se o orgulho, Por acaso, Não seria, A energia superior, As coisas, Não. O orgulho, É a maior entrave, Que um terráqueo tem, Para enxergar, Para vislumbrar, O caminho da luz, O caminho da sabedoria, O orgulho, Eu me orgulho, Eu sou o doutor, Pronto, As coisas práticas, Nunca vai aprender, Porque aquele, Se orgulho, Eu tenho um diploma, Eu sou doutor, Nisso, Naquilo, Pronto, Fica cego, Fica tapado, Não pode mais ver nada, O orgulho, Constantemente, É confundindo, Com o brilho, O brilho, O brilho de caráter, É uma virtude, Uma coisa fundamental, O indivíduo, Que tem o brilho de caráter, Ele tem gente, Que confunde, E inclusive, É perigoso, Até que terá um dicionário, Que confunde o brilho, Com o orgulho, O brilho, A firmeza de caráter, Um homem de caráter, Ele não precisa jurar, O caráter jura por ele, Agora, O orgulho, É um entrave, O maior obstáculo, Que o indivíduo tem, Para dar um passinho, Mais adiante, Na direção, Do conhecimento, Eu vi, Nesses longos anos, Que eu vou nas universidades, Que eu mantenho contato, Com acadêmicos, Eu vi, Que tem uns, Que a maioria, Aliás, Que quando consegue, O diploma, Agora eu sou bacharel, E pendura na sua casa, E nunca mais aprendi nada, Porque acho, Que conseguiu tudo, Olha bem, René Descartes, Sabiamente, Quando concluiu, Os estudos acadêmicos, Diz, Agora que eu vou estudar, E foi estudar, Os conhecimentos empíricos, Doutor Paracelso, Um alemão, Também, Não se conformou, Com o diploma, Agora sim, Porque quando alguém, Obtém o diploma, Acadêmico, Para aqueles, Que raciocinam, Ereto, Ele adquiriu, Uma autorização acadêmica, Para estudar, Aquilo que ele quer, Quer saber, Aí ele vai estudar, Oficialmente, Aí ele já pode, Aí ele deixou de ser, Digamos, Estudante de teoria, Para ir, Para a prática, É sério, Então, Em todos os ramos, Da ciência, Inclusive, As pessoas mais esclarecidas, Elas procuram saber, Quantos anos de prática, Tem um médico, Quantos anos de prática, Tem um dentista, Um advogado, Para daí, Depois, Ela está, Entenderam meus filhos, Inclusive, A diferença, Muito grande, Que existe, Entre os cientistas, Que estudam, Só e vão viver, Uma vidinha, De, Amofadinha, De, Janota, E aqueles, Que vão colocar, A mão na massa, Que vão à luta, Esses sim, Acabam conhecimento, O que estudaram, Conhecendo o que estudaram, Então, A minha paz, Filhos, Aqui alguém, Botou fogo, A minha vizinha, Vizinha, E daí, Ignorando, Infelizmente, Ignorando, Que a ecologia, De se preservaram, Mateus, Rezende, De Belo Horizonte, Minas Gerais, Tem falado, Recentemente, Das explosões nucleares, Na intuição de Ingrid, As bombas, Cairão do céu, A motivo da discordância, Entre as nações, Ou pela missão, De prolongar, O tempo de vida útil, Da mãe terra, As bombas, Caíram do céu, Inevitávelmente, Mas, Emanadas da terra, Claro, São os terráqueos, Que vão enviar, Essas bombas, Como aconteceu, Naquela época, Em Hiroshima, Na Kazaki, Porque, A coisa, Está chegando, A um ponto, Que, Fica, Carecendo, De alternativa, A vida na terra, E está chegando, A um ponto, Que há trinta e poucos anos atrás, Quando eu falava, Sobre a explosão nuclear, Fui expulso, De algum país, Fui muito odiado, Que achava que eu, Eu estava vendo, O que vai acontecer, Então, As bombas, Serão, Uma espécie de, Como é que eu diria, Uma alternativa, Horrorosa, Mas, Menos horrorosa, Alguém morrer, Por causa da explosão nuclear, Muito menos, Dolorito, Do que morrer, De finhando, Lentamente, De fome, No contemporâneo, Momento, Que tem, Dois bilhões, De famintos, Na terra, Quem nunca, Passou fome, Quem nunca, Jejuou, Se quer, Não sabe, O que que acontece, Com o corpo, De um indivíduo, Quando ele está, Com fome, Inclusive, Existe uma grande diferença, Entre ter fome, Por jejum, Espontâneo, E ter fome, Por não ter o que comer, A deterioração, Neuroneal, É muito mais, Terrível, Quando a pessoa, Está com fome, Por não ter o que comer, É diferente, Do que quando ele resolve, Fazer um jejum, Aí, A coisa lá dentro do cérebro, É terrível, Falando com simplicidade, Que é a minha forma de ser, De falar, Agora, Então, As bombas, Por incrível, Que possa parecer, Por incrível, Que possa parecer, Lá, Num lado, Bem, Profundo, Bem, Secreto, Da metafísica, Elas, Elas, Têm, Um motor de misericórdia, Elas, Tem uma conotação, De misericórdia, Por isso, Que Deus permitiu, Que o homem, Fizesse, É horrível, Isso, Mas, É muito menos, Horrível, A explosão nuclear, Que, Infelizmente, Será inevitável, Do que, O que está acontecendo, Atualmente, Porque, É muito simples, Aqueles, Que estão sentados, Na sua casa, No seu conforto, que tem o que comer, beber e dormir, que levam o filho para a escola e voltam, que contratam seguranças e que vivem uma vidinha bem navabesca. É muito simples para essas pessoas, elas não têm noção do que está se passando na vida, no cotidiano dos famintos. Então, por isso que diz, mas só que para um faminto, para uma pessoa que está passando fome, muitos dias, ah, eu não tenho o que beber, a bomba seria uma misericórdia, porque em vez de passar vários dias agonizando, o sofrimento seria abreviado. Por isso que eu disse há dois mil anos que meu pai abreviaria o tempo. Eu disse há dois mil anos que a caridade ia se esfriar. E hoje em dia, tanto os que têm dinheiros, recursos e não da caridade usam para outros fins, ela está esfriando-se. Porque muitas associações, muitas organizações, que arrecadam fundos da elite para ligar para os povos humildes, depois que a eleição descobriu que o dinheiro é desviado, daí agora ninguém mais quer dar. Entende? E também hoje em dia existem mendigos profissionais, que eu conheci o caso de um homem que ia no açougue, ele mancetou, ele mancetou, isso já em 1969. Ele ia no açougue, ele antes era motorista de ônibus. Aí ele resolveu que ganhava um salário aquém daquilo que ele planejava, então ele ia no açougue de manhã cedo, comprava um bofe de boi, amarrava na perna e se sentava lá na rodoviária, lá em Laje, Santa Catarina, sentava lá esperando que o bobo ia passar. E todo mundo lá, no final do dia, ele foi lá, ele ia lá todos os dias, no escritório da empresa onde ele era motorista anteriormente, trocar o dinheiro, que era uma empresa de urbano, que apesar de uma moeda miúda, trocava o dinheiro e ainda dava boas risadas para o ex-patrão. Mas está vendo, quando eu trabalhava contigo, isso aqui eu ganhava numa semana, e agora eu ganho num dia. Olha só, meus filhos, que existem hoje em dia mendigos profissionais, tem mais que existe. Por tudo isso que eu disse, Renato Milano, vislumbrando tudo isso que eu disse, que a caridade esfriará. E mais o bondoso pai, eu disse, abreviará, em atenção aos escolhidos, o tempo da purgação do sofrimento. E eu continuo pedindo sempre ao pai, que abrevie ao pai santo o sofrimento dos teus filhos, que abrevie a agonia, a dor que está tomando conta de alguns filhos teus habitantes da terra. Conceda-lhes, pai santo, pecaram muito sim, mas conceda-lhes a graça da absorvição, a misericórdia, para que possam descansar em paz. Tenham paz, meus filhos. Danilo Costa, de Guarulhos, São Paulo. Olá, Henrique, tudo bem? Bom, eu sou o ateu, admiro você pela forma de pensar, pela pessoa e coerência em muitos casos. Quando alguém cita um versículo como esse a você, o que tem a responder? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24. Obrigada. Interessante, eu acabei de falar isso no início, então vou explicar melhor. Muito bem. Em primeiro lugar, quero dizer que os ateus têm mais chance de descobrir Deus do que os fanáticos. Porque, de repente, os ateus estão buscando um Deus dentro da racionalidade, um Deus, o Criador Supremo. Daí, não aceitarão deuses de barro, de gesso, de pedra, de madeira. Eles só descobrirão onde presente. Muito bem. Então, quando eu disse a dois minados, porai, vigiai, eu vou explicitar melhor, já que no início do programa, eu falei, mas eu expliquei. Que ninguém vos engane. Mateus 24, versículos 5 e 24. Muitos virando em meu nome, parando para eles, enganaram a muitos. Até os eleitos, se possível, ele fosse para nós. Por que ele não consegue enganar os eleitos? Porque os eleitos sentem lá dentro do seu íntimo. Que tem uma coisa errada lá. Eles vão, os eleitos vão, às vezes. Chegam a visitar os templos farisaicos, onde congregam os evangélicos. Ah, eles vão lá sim. E daí eles olham, tem alguns que disseram, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro. Não te vi lá. Então, eu vi que não era lá. Então, agora, Mateus 24, versículos 5 e 24, que eles viram em meu nome. E como vieram? Adivinha, por que meu pai mandou eu vir com um nome novo? Inre. Para me diferenciar deles. Meu nome oficial é Inre Cristo. Depois que o Poder Judiciário, durante o nome dos anos de batalha judicial, reconheceu meu nome como Inre Cristo. Porque até então eu vivia aqui no Brasil como apátrida. Porque meu pai disse que eu não podia usar nenhum nome, senão aquele que eu paguei o preço do salmo. Muito bem. Então, eles vieram no nome antigo, obsoleto, Jesus, e fazem as prodígias. E eu vejo tudo isso. Eu assisto pela televisão. Ontem mesmo eu estava vendo um rato roedor suado, que ele estava lá, e falava e falava e falava. Mas ele estava meio cansado também de mim. Eu percebi que ele estava meio fadigado. Daí ele disse, ah, vamos cantar para Jesus. Eu vi. Quando eu vi que o pessoal estava meio enjoado daquele discurso enfadão, eu vejo, ah, eu estou com vontade de cantar para Jesus. Daí foi cantar uma música para distrair a pensão dos incautos que estavam ouvindo. Eu vi ontem. Então, eles vieram sim, então se cumpre sim isso. Você sabe quem é o rato roedor suado que eu falo, né? Rato, roedor suado. Rato é aquele que roe. Roe, está roendo o casco podre do meu antigo barco, e chega, fica suado de tão roer. Agora, R, R, suado. R, R, suado, né? Entendeu o que eu estou falando? É isso, quem tiver capacidade, entenda, e mata essa charada. Então, veja bem. É, vocês não veem? Eu vi ontem. Ele estava lá e eu percebi que ele estava meio fadigado, meio cansado de tanto mentir, de tanto enganar. Ano após ano enganando. É. E ele nada mais começou a fazer isso, porém concorrer com o cunhado dele, que também é outro mentiroso. Ele resolveu, né, faturar em cima do nome de Jesus. Mas chega um momento, meus filhos, que até no travesseiro ele tem problema. Até o travesseiro censura ele, condena ele. Entende? Por isso que eu olhando bem, olho bem para a cara dele, assim. Está fadigado, está cansado. As mentiras sempre pregadas de novo, acabam, tem alguns que começam a perceber, mas espera aí. Então é isso, meu filho. Esse é o nome antigo, o absurdo de Jesus. Lembre-se sempre que eu nunca aceitei que me chamasse de Jesus. Não aceito. Entende? E, primeiro, que até cachorro tem esse nome. Então, meu nome é Inri. I-N-R-I. Inri. O nome que eu paguei com o meu sangue da cruz. Sempre digo isso. Há mais de 30 anos. Entende? Em dois continentes. Entende? Então, aí é isso. Você compreendeu? Se eu expliquei bem? E daí, então, qualquer dúvida, lembra sempre, entende? Que tudo o que eu falei está se cobrindo rigorosamente. E eu só respondo pelo que eu falei. Não respondo pelas palavras que colocaram na minha boca depois que eu parti. Não, metaforicamente. Não respondo. Respondo pelo que eu disse. Eu disse que eu voltaria. E voltei. Eu disse que seria rejeitado por minha geração. Lucas 17, versículo 25 a 35. E ainda estou sendo rejeitado. E ainda bom que me rejeitem, sim. Já pensou? Se eles não me rejeitassem, teriam multidão. Eu não podia nem falar-me convosco agora. Então, deveriam os fanáticos, aquelas pessoas que não vêm por amor a Deus, que não querem saber de Deus. Apenas e tão somente vêm porque, vocês já viram fila? Elas vêm porque viram outro filho. Esses não são meus filhos. Vocês já viram uma fila bem grande, gente? Vocês acreditam que eu já tive pessoa que eu perguntei. Escuta, o que você estava fazendo naquela fila? Aí eu vi aquela fila lá, todo mundo. Eu fui lá também porque eu queria saber o que é que estão lá na fila. Já pensou, meu filho? Nunca viram isso, não? Pois eu tive vários depoimentos. Escuta, o que você estava fazendo naquela fila? Então, foi isso aí. Eu ia passando, desembarquei do ônibus, olhei, vi aquela fila, não rai. Eu também quero ir, foi. E daí fica na fila. E depois lá no final descobre que a fila é para pagar a conta, ou o que seja. Mas daí já ficou horas e horas na fila. Isso existe, pessoas que não raciocinam. Entende? Agora, me lembrei, para não ficar tão pesado esse assunto de... Outra hora eu vou falar sobre esse negócio de mendigo profissional. Me lembrei de um caso, uma fábula que me contaram de um cidadão, quer dizer, um cidadão, né? Um espertalhão, malandro, que ele estava no Ponto de Onze, lá no Rio de Janeiro, e dele esmola com o óculos escuro, né? Ele me esmola, dá uma esmola com o ceguinho, dá uma esmola com o ceguinho, né? Daí, quando o que passava, dava a contribuição para ele, que o povo brasileiro é um povo generoso, de bom coração. Aí, depois, quando o ano partiu, ele pegou, tirou o óculos escuro, que os passageiros foram embora, passou a mão no livro que ele estava lendo, né? Começou a ler um jornal, um livro. Daí, um deles olhou para trás e disse, peraí, mas... Eu não tenho nenhuma esmola que tu é cego, e como é que fica? O meio furioso. Daí, ele disse assim, mas não se ofenda comigo, não. Eu não sou desse ponto. Eu estou apenas cuidando do ponto que o meu colega foi no cinema. Eu sou... Esse não é o meu ponto. Ou seja, tem um ponto para não ficar tão pesado com a minha oratória, né? Mas eu lembrei disso, que no Rio de Janeiro, quando eu falei ainda há pouco de mendigo profissional, infelizmente, hoje em dia, é assim, ó. E daí, cumpre-se o que eu disse às vezes, milagres, que a caridade se esfriará. Porque depois que as pessoas percebem que foram dar para alguém que não era digno, né? Aí elas começam a endurecer o coração. Mas eu recomendo a essas pessoas que não endureçam o coração, porque ver que encontrou, por haver encontrado algum trapaceiro, sempre guarde a sua forma generosa de ser. Que Deus tem sempre muito mais para dar do que o diabo para tirar. Tenho toda a minha paz. Moisés Araújo, de Anápolis, Goiás. Olá, bom dia, Ingrid. Nosso mundo está próximo a um apocalipse do mesmo que ocorreu com Moisés no Egito? O senhor poderia mandar uma bênção para nós, goianos, e para o pessoal da Rádio Blast, que gosta muito do senhor? O senhor pensou que, obviamente, estão falando só nisso? Então, está quase ficando assim, a minha dissertação no início do programa está quase ficando assim, coletivizada. Porque todo mundo pergunta sobre isso. Então, está aí, eu peço ao pai, no final, Rádio, como é o nome da Rádio? Rádio Blast. No final do programa, Rádio Blast também esteja incluído na oração que eu pedi ao pai por todos. E daí, então, meu filho, o que ele perguntou mais? Se o nosso mundo está próximo ao apocalipse do mesmo que ocorreu com Moisés no Egito? Olha, meus filhos, aí, agora eu sou obrigado a responder que nada é comparável com as coisas que estão para vir aqui. O que está por vir é muito mais... O que está acontecendo agora no mundo, agora, essas guerras, rumores de guerra que se vê agora, podia se dizer que é um piquenique perto das coisas que estão sendo programadas, engendradas, infelizmente. Eu não quero... Eu peço ao pai que vos inspire, ilumine para compreender minhas palavras. E digo-vos, em verdade, que só esta está chegando a hora, está a próxima hora, em que só aqueles que se situarem, se conectarem, se estabelecerem uma simbiose sem alteração, uma simbiose sem prevaricação com o altíssimo, é que não precisam ter medo de nada. Está chegando a hora, já que ele me fez tão bem essa pergunta, então é bom que eu aproveite para responder. Está chegando a hora que os filhos de Deus, eles terão que estar diuturnamente pensando no altíssimo. Dioturnamente. E não, mas no banheiro, pode, no banheiro também pode pensar no Senhor, sim, em qualquer lugar. Pense nele, em cada vez que sai na rua, onde for, não precisa ficar invocando também, mas três vezes ao dia, ora o Senhor, não faz nós que ensinamos. E fora isso, pense nele, em cada momento de tua vida, pense que essa é uma blindagem. Aí, uma única forma de blindar, até quando vem a eclosão nuclear, a única forma de não ser vítima do terror que está a caminho, é conscientizar-se dele. Outra coisa, está chegando a hora que as pessoas começaram a compreender por que que eu falei a dois mil anos, a separação das casas, que ainda há pouco já me perguntaram. Está chegando aquela hora em que quem não estiver conectado com ele, não com esses deusinhos inventáveis não, com ele, estará vulnerável, estará aterrorizado, estará a mercê do terror que vem aí. Então, está chegando a hora que os cristãos não precisarão vir em direção a Cristo, que sou eu, não. Mas que precisarão ouvir e prestar atenção no que o ungido do Senhor fala. Está chegando essa hora. E quem não prestar atenção e continuar ouvindo os lobos com pele de ovelha, ouvindo os falsos profetas, ouvindo os religiosos, entre aspas, ficarão vulneráveis. E o terror estará visitando, sim, a casa de todos eles. Então, só pode considerar a segurança, a paz, aqueles que guardarem severamente, seriamente, as palavras que meu pai mandou pronunciar, que meu pai mandou dizer na orelha dos que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Então, a hora do julgamento está sendo aproximada, está sendo aproximada. E não sou eu diretamente o juiz, não. O juiz de todos é o Criador Supremo. Eu sou apenas o enviado dele, apenas o servo dele. Agora, o juiz supremo está julgando tudo, está vendo tudo. O mecanismo da justiça divina é muito mais ortodoxo, mil vezes mais ortodoxo do que podeis pensar. E nem compare-se com o julgamento terrenal dos homens. A justiça divina é abassaladora. Confie no Senhor que Ele faz justiça na Terra. Preparai os espíritos do Senhor, porque a hora do Senhor está chegando. Tenho toda a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é da Viviane, do Rio de Janeiro. Bom dia. Minha pergunta é, a bandeira que está ao seu lado direito do seu trono é de onde? Direito. Essa bandeira aqui? Ou é eu? Boa dia. Essa bandeira já desfilou há 30 anos atrás em Curitiba, para que ela quer saber, né? É quando eu fazia os meus desfiles na Rua das Flores, né? Essa é a bandeira que era de alguém, já que ela perguntou, quem podia vir aqui? Vem tu mesmo aqui, estico para ela ver. Já que ela perguntou, vai não ficar uma coisa assim tão... É, não, passei a andar, não vá, o que não tem mistério. Pega, acho que dá. Sim, né? Passei, né? Mas tiver a costa, pega a ponta. Aí, ó. Pega do outro lado, pega da outra ponta ali. Isso, puxa para cá, assim. Vai, aqui que eu seguro aí. Vai segurar. Ó, ajuda aqui. Viu? Malu, pega essa ponta aí e sobe. Ah, então, é isso. Aí, ó, tem uma mão lá, a outra, as duas lá no rosto. Deu para ver bem? Pois bem, agora eu explico. Que, claro, que como eu falei ainda há pouco sobre a ignorância, né? Que as pessoas ignorantes debatam, riem. Não sabem. Mas a coisa é séria, muito séria. Dia 28 de fevereiro de 1982, O Senhor determinou, depois de longos anos caminhando sobre a terra, depois de percorrer toda a América Latina e um bom pedaço da Europa, que eu instituísse na terra o reino dele, cumprindo aquela promessa milenar. E dia 28 de fevereiro de 1982, reunindo 10 mil pessoas, isso avaliado pela polícia militar no Pará, reunimos e tivemos um ato libertário na catedral, em Belém, para que a humanidade soubesse do meu corte com o vínculo da minha antiga instituição, que, porque ela se transformou na integrante do Apocalipse 17, na exponente, e que daí eu tinha que, meu pai disse que eu tinha que mostrar para a humanidade que eu não tinha mais nada vergonha. E daí, dentro da catedral, o que ele disse para instituir no reino dele na terra, de andertecimento de milhares de pessoas, filmado pela Rede Globo, que mostrou só a minha ida para a prisão? Só. O Reveal filmou todo o tempo, ela ficou lá postada, do lado do altar, todo o tempo, filmando tudo, duas horas e filmou quando a polícia veio também e tirou o povo para fora, a base do caceteete, tudo isso foi filmado. E daí, mas só que mostrar, só o enriquecendo para a prisão, pensando que eu ia ficar na prisão. E eu saí da prisão sem depender da advogada, quem quiser conhecer minha história completa, vá ler, conhecer, está tudo na internet, enriquecido, pão bora, pão bé. E daí eu compreendi a história inteira. Daí foi que o senhor disse que o reino dele ia ter uma bandeira. Isso lá, depois da fundação, formalmente, a Soste não é uma igreja do reino de Deus. A Soste não é uma filial do reino de Deus. Formalmente, oficialmente, nos estatutos, passaram pelo diário oficial, a Soste consiste na instituição do reino de Deus sobre a terra. Está lá. Claro que houve muitas vozes satânicas contra quando ela foi fundada, mas é assim que ela nasceu, de 28 de fevereiro de 82. E foi formalizada, até para transferir no estatuto, já naquela época estava previsto que eu teria que transferir depois para a capital federal, que era aqui, está escrito lá no estatuto, quem quiser pode solicitar o estrado do estatuto, para ver como está lá escrito, porque lá está escrito no estatuto, desde 82, que aqui é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Está tudo escrito. Está lá no estatuto. Quem quiser pode comer alguém que tiver vontade de pesquisar, os estudiosos, de religião, etc. E daí meu pai disse que tinha que ter, sim, uma bandeira. Essa bandeira desfilava na rua das flores, durante mais de 20 anos atrás, mas quando eu fazia... Ah, mostra lá. Mostra aqui lá para ver se consegue enfiar. Alguém venha mostrá-la. Onde está a nuvem? Vem cá. Eu cheguei a bandeira. Não, mas a nuvem vai lá como está. Porque ela que é culpada da bandeira da Bandeira. Olha lá, vai mostrar. Olha aqui, ó. Tu era culpado que tinha que botar a bandeira mais perto, que a tuve carregava a nuvem, que era a porta-bandeira, e ficou morto em mim. Mas aí, ó. Isso foi ainda no tempo, ó. E não vem ver quem? Mostra rapidamente, não. Isso aí, não vem três. Vê que essa bandeira é antiga, né? Já está com um tempo de... Viu, então? Viu que ela que é a culpada. Eu culpado ela. Eu tinha que ter levado a fazer ela perto de mim. Mas é que o povo, digamos que é culpado, porque não deixou ela chegar para mim. E ela não soube dar uma bandeirada em a dentro para chegar lá para mim. E daí, pronto. Mas é a habilidade para a gente. Então está mostrado ali, né? Você mostrou bem essa porta aí, né? Mostrou. Lá, a... 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 Esse lugar aí é o centro de Curitiba, o lugar mais central de Curitiba. E lá é conhecido como Boca Maltita, porque é o lugar onde todo mundo falava de todo mundo. É? É o lugar das flores, né? Palácio Avenida, que aparece todo ano, na televisão, eles mostram com palhaços, papai e maes, etc. Bom, então, meus filhos, as coisas são assim. Então, voltando à Revolução de Belém, que um dia... Um dia... Porque aos dois mil anos eu falei assim, que ninguém encontrou a cidade para esconder no topo de uma montanha, tampouco consegue esconder debaixo de uma câmera, eu falei na linguagem antiga, uma lábora acerta. Então, um dia a humanidade toda vai saber. Ah, vai. E ainda mais agora que a coisa está globalizada e tal, e daí também vai ser uma vergonha para a televisão, que era naquele tempo, em 82, só tinha uma rede de televisão que tinha câmeras externas. Entende? E era a rede Globo. E ela foi lá, se postou permanentemente, duas horas do lado do altar. Depois ela filmou tudo, minha ida para a prisão, inclusive também quando eu saí da prisão, mas só que não divulgou. Entenderam, mestre? É isso. Ah, venusiana. Não é que eu diria a Vênus, né? É. Então, nada a declarar, né? Nada a declarar. Então, e a única coisa que ela botou na época, dentro da revolução dessa, com milhares de pessoas, foi, alguns minutinhos, eu indo em direção à prisão. Vamos ver se tem uma foto dessa ali. Ah, essa foto. Nossa, essa foto aí que está atrás de ti. Essa foto só que ela mostrou. O restante respondeu do povo. É. A mídia pode tanto mostrar como pode esconder, não é? Não é verdade? Tá. É claro que ela tem interesse contrariado, é claro que... Ah, inclusive a revista Veja, né? Que era, minha, mas ela botou uma pequenina matéria do freelance, me julgando a priori, e nunca me deu inalienável direito de explicação. Botou uma matéria, ela dizendo que um fanático invadiu a catedral, expulsou o sacerdote, quebrou estátua, e pronto, só isso. Não, não estou lá, não vem me perguntar por que eu fiz isso, qual o significado do ar que eu pratiquei. Entende? Porque eu mostrei na Bíblia que está escrito que o Senhor, meu pai, disse que maldito é o ídolo, obra das mãos humanas. Maldito ele, seu autor, que está lá, em sabedoria, livro de sabedoria, 14, versículo 8 e 27. E também está escrito na Bíblia que o Senhor disse quando a idolatria, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem consentirei que se tributa aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Isaías 42, versículo 8. Tudo está explicado, mas filhinhas, olha, tem uma lista de perguntar, agora não me faça uma manhã de manhã tão comprida, né? Mas não tem que vir, vai, entendeu? Meu nome é Adriano Sandana, sou de São José da Arreia, em Minas Gerais. Aqueles que se vestem de ovelhas, pagarão pelos pecados ainda nesta vida na Terra? Que se vestem de ovelhas, o louco, sim, o louco. Ora, é o seguinte, meu filho, ainda bem que no plano superior o tempo não conta. Entende? Então, aqueles que pagam nesta vida e na Terra bem-aventurados, são os que pecaram menos. Os que pecaram menos podem ainda pagar aqui, mas aqueles que pecaram muito, que usaram muito o nome do Senhor em mão, usaram muito o nome do Senhor para obter recursos ilícitos, nem sempre conseguirão pagar nesta ainda nação. Aí depois eles desencarnam e se transformam nas famigeradas almas penadas. O que quer dizer alma penada? Vocês já viram a voz do povo? Ah, isso é uma alma penada, né? A alma penada é uma alma que não consegue subir por causa dos pecados que pesam muito e ela fica aqui na Terra buscando um corpo para partilhar o pecado. E nos centros espíritas, nos bares, são lugares onde elas encontram geralmente uma cavalgadura para montar, para dividir a carga do pecado que elas têm ainda. Nada mais a declarar hoje, olha, a fila tem que andar. E já vi, desde já, filhos meus, aqueles que eu não puder responder hoje serão os primeiros a serem respondidos no próximo sábado. Guilherme Feldins, do Rio de Janeiro. Os cabalistas falam sobre meditar olhando os 72 nomes de Deus. O que o senhor acha sobre isso? Meditar? Olhando os 72 nomes de Deus. Então é um Deus grego, né? Então os cabalistas, esses cabalistas não são cabalistas que estudam a lei divina cabalisticamente. Então eles têm uma cabala paralela, para eles terem 72 nomes de Deus. O que tu sabe disso? O que o senhor tem que estar no livro da cabala que eles ensinam isso? Mas é uma idolatria isso. porque Deus não precisa de... Então, é isso que eu acabei de dizer. Quem tem... Deus tem 72 nomes. Se ele disse o senhor, ele disse que ele... Preste atenção que ele disse. Eu acabei de falar e repito de novo. Eu sou o senhor. Este é o meu nome. Não darei a outra a minha glória. Nem permitirei que se tributa aos ídolos o louvor que só me pertence. Isaías 42, nesse ciclo 8. Então, se ele disse esse é o meu nome no singular, e ainda que nem o nome é senhor, por causa que ninguém pode dar nome ao senhor. Se ele tivesse um nome, então seria que alguém deu alguém superior, porque quem dá o nome é sempre superior. Como é a minha, ele me disse que o meu nome é Ingrid. Então, daí, se ele tivesse 72 nomes, seria 72 senhores que tinham dado nome para ele. aí o desmascaramento não é mentira. Não, ele é o senhor. Só se pode referir ao senhor como o único Deus que não é nome também, como Altíssimo que não é nome também, como Criador Supremo, como Eterno, como Infinito que não é nome. E sim a condição dele. Então, etimologicamente, é até uma aberração da nome para Deus. E metafiricamente também. porque, afinal de contas, ele é o senhor. O único ser digno de adoração e veneração. Mas, olha, eu quero dizer o seguinte. O que é? Fala. O senhor também explica sobre isso lá no site em Cristo analisa e explica o poder da Kabbalah. O senhor explica Ah, exatamente. Quem quiser ver já aquele Kabbalista e tudo da Kabbalah, lá está explicado como é o nome. O poder da Kabbalah em Cristo analisa e explica. Ah, o poder da Kabbalah em Cristo analisa e explica. Ah, do livro da Kabbalah. Sim, porque na verdade a Kabbalah, esse livro da Kabbalah, a única mentira que tem nele é essa. Por isso tudo é verdade. Mas é um meio que o escritor encontrou de não deixar os que eles chamam de Akum ter acesso ao Criador. Que enquanto a pessoa fica aí patinando, invocando letras ou pega marcada ou estátua, não consegue acender a Deus. Não consegue estabelecer uma simbiose com Ele. Por isso que eles ficam indicando e por isso que os donos das igrejas, donos de Kabbalah mandam tu orar para qualquer coisa para tu não ter acesso ao Senhor. No caso dos donos do Kabbalah dos evangélicos para os evangélicos é porque eles têm medo que Deus revele que eles são loucos com velho e o bem. Então por isso que eles preferem que a pessoa não ore diretamente para Deus. Dizem inclusive que eu sou Deus. Imagina que Adonado Jesus era Deus. E eu desmascaro-os dizendo que na hora da crucificação eu disse Pai, me abandonaste em tua mão entrei no meu destino o meu espírito. Se eu fosse Deus, quem é que eu estaria invocando? Aí está a prova para desmascarar todas que dizem que Jesus era Deus. E hoje Jesus é obsoleto. O nome novo é Ir, tenho dito. Esse assunto eu sei que vai vir a baila muitas vezes então por hoje eu acho que está explicado. Vamos conversar. Mariana e Popdecas de São Paulo Ir, se Edir Macedo acordasse e lhe entregasse o templo de Salomão o que você faria com aquilo? E não sei se sou só eu que percebo mas quando vejo Edir Macedo me venha a figura do demônio confere? Você sabe que no início da pergunta deu a impressão que ela disse se pedir mais cedo mas ela não diz isso Deus me suou na orelha se pedir mais cedo lhe oferecesse não é que ele pede mais cedo bom, é o seguinte vejamos a coisa ele construiu aquele templo eu já satirizei bastante já falei sobre isso várias vezes está até na minha página lá no rio de o templo do Salomão mas se ele entregasse para o senhor pois é acontece que eu nem sequer ia lá antes de convocar o povo sem teto para morar lá é só isso depois que estivessem já albergados que eu exaltaria as autoridades constituídas a melhorar inclusive as condições sanitárias apesar que eu fiquei sabendo que tem bastante banheiro lá enfim que alguém desse uma ajuda assim fazer as divisões porque não dá para morar sem família digamos tudo ali espalhar bem mas dá para fazer as divisões nem que fosse assim com essas como é o nome desse negócio que faz divisórias aí com um biombo assim de MDF porque o governo não gastava muito podia contribuir com as divisórias de MDF para fazer uma residência para cada um digamos no mínimo 100 famílias poder morar lá daí se ele me desce isso eu sei que ele não vai me dar e eu nem quero ele um dia vai dar para o povo diretamente mas nem tampouco que ele vai digamos dar porque ele de repente teve um surto de bondade ou de honestidade e sim vai dar porque ele vai ser coagido a dar pelas circunstâncias né então daí quando ele aí se o povo me chamar lá e pedir para eu ir abençoar ele até para tirar aquela inhaca que tem lá de fariseísmo se der tempo se o senhor meu pai permitir eu vou lá para dar uma bênção para digamos assim santificar pedir ao pai que santifique aquele lugar para que o povo veste em paz para não haver encrenca também eles não vão disputar eu quero um metro a mais né eu vou dizer eu quero dois metros a mais porque eu sou isso outro aquilo então eu pediria ao pai daí para que eu veste em paz né mas tudo está no terreno terreno das hipóteses e eu não estou nem interessado porque aquilo é um templo inanimado entende não combina inclusive eu não sei como é que eles usam a Bíblia essa gente esses pedir mais cedo esses rastros redorçoados essa gentura eles não percebem lá na Bíblia que está escrita que eu disse primeiro para rezar em casa no quarto que a porta é fechada eu não preciso de tempo Mateus 6 versículo 6 depois eles não percebem que também está no Apocalipse que aqui na Nova Jerusalém não haveria templo porque o templo é o corpo do Filho de Deus o templo é o próprio corpo de quem obedece a lei de Deus que eu disse aos determinados inclusive está escrito em Mateus 21 que aqui é Nova Jerusalém que nós que Deus mandaria transferir o reino de Deus para Nova Jerusalém mas em 22 está escrito que não tem tempo porque não pode não vai ter tempo para Deus porque ele não precisa de templo entende porque ele é o Senhor ele é um de presente porque ele não precisa de templo não precisa então ele habita o corpo queiram ou não de cada um só que aqueles que tomam consciência se regozijam no gozo da simbiose com a artista e para anular tudo aquilo que eu falei ainda há pouco horrorosamente esse negócio de guerra morte bomba atômica então eu quero acrescentar uma frase que eu já disse a dois mil anos porque eles estão apavorados olha meus filhos a dois mil anos me perguntaram e quem se salvará então eu disse aquele que perseverar até o fim este será salvo disse então se você perseverar até o fim em simbiose com o pai confiante nele plenamente confiar nele não tem nada a temer que o senhor sempre será contigo tenho toda minha família independente de ninguém só tu e ele Leonardo Bifano de Raul Soares Minas Gerais bom dia o senhor questiona muitos alimentos e agora até o peixe que podemos comer parece estar proibido na souche como disse permitiu a uma discípula e esta acabou passando mal como dos maus alimentos pois tudo hoje não é natural tem agrotóxico e muitas outras químicas e o senhor como se protege quando os alimentos produzidos na souche ou necessita comprar no mercado bem primeiro em lugar quero deixar claro escreveu uma coisa bem nitidamente que não está proibido comer peixe na souche e sim que está recomendado que não se coma peixe com hormônio e quase da vez que eu vou descobrindo através de pesquisa que algum peixe está sendo nutrido com hormônio em cativeiro me abstenho dele e recomendo aos discípulos que quiserem ter saúde e também abster-se e teve uma discípula porque ela era mais antiga que ela insistiu em comer tambaqui e eu não sabia não era me informado ainda não havia informação ainda que o tambaqui era também criado em cativeiro e ela insistiu que queria morrer comendo tambaqui porque ela nasceu lá na Amazônia essa coisa toda então tem uma ligação e eu não posso proibir nem meus discípulos de guardar algumas lembranças da infância da juventude eu não posso proibir então como era aniversário dela então ela insistiu e comeu tambaqui só que depois guardou um pedacinho para mais tarde para outro dia e aí consequentemente detonou tudo eu estou até hoje se vocês verem que eu não estou muito feliz é porque eu vi que eu não podia na verdade controlar é porque eu ainda não sabia que eu estava aqui que a única pessoa que gostava dele de verdade é que ela existia porque ela era mais antiga imagina só mais de 30 anos comigo e até hoje eu estou sofrendo com essa agonia dela que parece que não termina nunca entende e parece que daí a pulgação vem tudo uma vez só eu peço sempre vou pedir mais uma vez aqui ao bom Deus do Pai misericordioso ó Pai Santo que tu não tem fardo uma vez mais te suplico abrevi o sofrimento da tua cérebro e consequentemente de todos os integrantes do teu reino Pai Santo uma vez mais te suplico que eu conceda-lhe a saúde plena nos seus 87 anos ou que ela descanse contigo Pai Santo que ela seja bem recebida por ti que tem em todos a minha paz vejam bem que eu não posso proibir eu aviso eu nunca gostei dessa obsessão que ela tinha de comer tamad entende? mas eu tinha que dar a mãe nada porque afinal de contas é a pessoa que conviveu mais anos comigo toda a minha vida na terra ninguém viveu mais de 30 anos comigo entende? então eu sufro com essa essa dor mas vamos adiante o que ele tem em toda a minha paz ou não é uma pergunta? é que ele perguntou como que o senhor se protege ah tá quanto a mim aí ele está sem querer querendo já respondi também me protejo porque eu não como essas coisas eu procuro descobrir eu não tenho obsessão que é deixar bem claro que eu em Cristo instruído pelo Pai não tenho primazia por nenhum alimento a hora que eu descobrir que o alimento seja igual for já aconteceu está com um problema eu não tenho essa eu não como para viver não eu não vivo para comer eu como para viver entende? qualquer que seja o alimento agora mesmo faz pouco tempo que eu tive que mudar tive que determinar a alteração na feitura do meu pão cotidiano porque descobri que o trigo integral que fazia um pão para mim até agora o integral está contaminado com a alteração como é alteração de gente é um aglúdico excesso de aglúdico então daí que eu não posso deixar que afete meu cérebro que eu tenho informações científicas que chegaram a mim então que daí eu já mandei alterar até o pão cotidiano por ordem de meu pai que ele diz que quando ele me dá a saber que uma coisa não deve servir para o meu alimento eu aviso os discípulos também aí aqueles que quiserem teimar em comer eu não posso fazer nada entenderam bem meus filhos é lógico eu não posso dizer não eu posso até determinar que não se adquira aqui dentro das suas mas se alguém resolver matar a saudade e comer lá fora aí eu não posso fazer nada não posso proibir então eu em Cristo não vivo para comer como para viver eleitor ah então falam em peixe poxa já que ele falou tem peixes humildes peixezinhas que não tem a gula o olho grande dos ambiciosos dos olhares sifrônicos os peixezinhos humildes que tem ainda que dá para comer dá para se nutrir deles tipo manjuva piava esses peixezinhos mais humildes que ninguém dá bola para eles sardinha então esses peixezinhos assim que não dá lucro lucro que não enchem os olhos dos glutões servem de nutrição e se não tiver nenhum peixe ah detalhe eu ia me esquecer de falar que eu fiquei com um grande pesar sabendo que até bom o salmão nem se fala humm vamos ver um salmão no restaurante aparelho no cartário aquela maravilha assado grelhado e tal hormônio porcaria então daí quando vai se descobrindo daí vem também infelizmente até o atu descobri do tamanho dele quando ele é bem round que vem em lata então ele vem do mar mas o atu menor pode comprar ele assim crescido a base humana então é isso quer ver mais outro a última decepção que eu tive em matéria de peixe já que ele está falando de peixe e para todo mundo ficar alerta é como nobre ilustre disputar o bacalhau aí foi vindo a picar que eu percebi o bacalhau como uma alteração e não porque eu sou muito sensível para negócio de comida aí fui mandar pesquisar e descobri que os portugueses estão horrorizados que hoje em dia tem bacalhau estão colocando no bacalhau um produto químico para ele não precisar de tanto sal para facilitar o dessargar dessargar na hora de botar o prato bonito na mesa do cliente né só que daí ele está sim transformado num agente químico então tem muitas graças muito bom bacalhau muito delicioso para quem quiser comer já dispensei bacalhau salmão que eu apreciava o salmão e também assim por dentro então de repente eu vou virar vou me alimentar só de do que a mãe interna dá ok ainda assim ainda assim cuidado hoje em dia como eu disse o trigo está muita gente até hoje não sabe como é pão integral mas não sabe que o pão integral ele está sendo feito com o trigo geneticamente modificado fina picada essa é a última bolachinha do pacote bem fininhos o tempo passou eu sei que hoje eu não vou responder mas prometo que vou me esforçar no próximo programa logo no início eu responder as perguntas que estão aí né e depois amanhã outro dia é que eu também não posso correr o risco de alguém dizer então ele me respondeu como agora mesmo já estava desviando-me de uma pergunta e ela falou mas espera aí até ir para fiscalizar também o que tu falou? não falei que ele tinha perguntado como é que o senhor se mantém então pronto aí eu estou obrigado a responder para isso tem uma pessoa aqui que me ajuda isso chama-se assessoria né cada um e eu sigo ali é que é para a frente que se anda eu pedi ao pai e antes em que pede todo esse mundo como está tantas coisas horrorosas acontecendo tanto ódio entre as nações eu em Cristo continuo na luz do meu pai Senhor Deus que é em mim amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a lei de iguais na medida em que se diz igual os benefícios e os que estão chegando agora podem se quiserem participar da bênção ó pai eterno e inefável Deus infalível que lhe aguardou o universo das luminâncias do teu reino que lhe aguardou o teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoem teus filhos com saúde luz e justiça porque tua e tua glória para tu e por sempre o pai que o paz seja o teu Deus até sábado e até sempre bom pessoal não esqueçam que este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no youtube e recristo tv e as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa uma excelente semana a todos e até sábado tchau 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 tchau